Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Pan Ateliê. Na videoaula de hoje, eu trouxe um tema muito votado pelas minhas seguidoras, lá no meu grupo fechado do Facebook, chamado Clube Espalhe Cores Artesanato by Pan Ateliê. Eu fiz uma enquete perguntando que tipo de artesanato sustentável as seguidoras gostariam de conferir aqui no canal, e a peça mais votada foi garrafa de vidro. Então, hoje eu dou início a um super especial de artesanato sustentável, fazendo projetos com garrafas de vidro, e espero que vocês gostem. Se você ainda não sabe sobre o meu grupo fechado gratuito, eu vou colocar o link explicativo que eu falo sobre este grupo, onde eu consigo interagir melhor com as minhas seguidoras, e também colocarei aqui na descrição do vídeo o link para você solicitar a sua entrada. Lembrando que todos os materiais que eu utilizei aqui também estarão em forma de lista neste grupo. Vou mostrar bem rapidinho a peça dessa nossa primeira videoaula do especial. Olhem só, eu vou ensiná-los a fazer essa garrafa aqui, rústica, com barbante e demais acessórios. Se você quiser aprender a fazer essa peça, continue assistindo. Antes de começar a fazer o trabalho com o barbante, eu vou falar o que eu já fiz aqui com a garrafa. Essa garrafa aqui era uma garrafa de vinho, então eu tirei o rótulo, fiz a limpeza da garrafa, lavei com água, detergente, e depois eu passei um paninho com álcool para poder tirar aquela gordurinha, tirar qualquer resíduo que tenha ficado do rótulo, enfim. Essa garrafa aqui tem um formato bem bonito, por isso que eu escolhi ela para fazer esse estilo rústico com barbante. E é bem simples. Aqui eu já deixei separado uma bandeja, um pincelzinho velho para eu poder passar a cola na região que eu precisar aqui da garrafa, do bocal, uma tesoura, esse barbante aqui foi o que eu escolhi para fazer essa garrafa rústica, ele é um barbante mais escuro, não é aquele barbante com tom cru, mas eu não sei qual que é a espessura desse barbante, eu já tenho há muitos anos, eu já fiz várias garrafas assim e esse rolo aqui nunca acaba. Então, ele não é um barbante muito grosso nem muito fino, e eu não sou muito expert aí para falar de barbante, então eu não vou saber falar para vocês qual é a espessura, mas acredito que ao ver aqui, quem entenda do assunto já vai saber até quais são as medidas. A cola que eu vou utilizar vai ser uma cola escolar, essa cola aqui já tenho também há bastante tempo, não tenho nem mais o rótulo, mas vocês escolham aí a cola da preferência de vocês. Por que que eu estou falando sobre a cola escolar? Eu já fiz com cola para artesanato, aquela que é um pouco mais grossa, mais espessa, deu certo, e fiz com essa também, deu certo. Essa daqui, como ela é escolar, ela é um pouco mais líquida, mais fluida, mas também cola super bem. Para esse tipo de trabalho, eu prefiro usar essa, que ela é mais em conta, mais baratinha, todo mundo consegue encontrar facilmente, e ela rende bem também. Eu deixo a outra para fazer realmente projetos artesanais com papel, eu aproveito melhor ela dessa forma. Então, ó, vou tirar aqui, sempre fica um resíduo na ponta, né, vou tirar. Vou colocar aqui na minha bandejinha de isopor um pouco dessa cola. E aí, como que eu vou começar? Eu vou começar pelo bocal. Como eu vou fazer aqui a parte da garrafa todinha, eu começo primeiramente passando a cola. Eu passo numa região considerável, mas eu não passo, né, em várias partes, porque, dependendo do meu ritmo aí, de enrolar o barbante, pode ser que a cola seque, aí fique cola sobre cola. Lembrando que essa forma aqui é a forma que eu faço, dá certo pra mim, ó. Aí, eu começo colando aqui na parte de trás, ó. Vou segurar. Como essa garrafa é grande, eu vou deixar ela em pézinho assim. Espero que vocês estejam vendo. E aí, eu vou girando a garrafa. Nesse primeiro momento, eu não puxo o barbante. Eu vou fazendo um movimento bem suave pra que o barbante, ele se posicione aqui no bocal da garrafa. E depois que eu der algumas voltas, aí eu vou começar a puxar o barbante. Vou desenrolar um pouquinho mais aqui. Como essa garrafa, ela tem esse bocal aqui, eu vou ter que insistir um pouquinho pra que o barbante fique justinho. E aí, eu vou girando aqui, ó. Não estou fazendo força. Agora, eu começo a dar uma puxadinha. Aqui, ela tem um degrau. Então, eu vou dar mais uma volta. Depois, eu volto aqui, ó. Subo o barbante pra esconder essa parte aqui. Ó, volto aqui com a cola e vou continuar passando na garrafa. Esse jeito, pessoal, foi o jeito que eu me adaptei, que eu gostei de fazer, de passar cola na garrafa toda. Eu sei que algumas pessoas vão querer passar cola só no começo e só no final. Aí, cada um tem a sua metodologia. Tem o seu jeito pra fazer. Essa aqui é uma forma de se fazer, não é a única, não é, de repente, a melhor. Vocês podem pesquisar e fazer da melhor forma que vocês encontrarem, tá bom? Agora, aqui nesse processo, o que que eu vou fazer? Eu vou acelerar pra vocês a gravação, pra que vocês também não fiquem muito entediados assistindo. Mas vocês vão conseguir conferir todo o processo aqui de passar o barbante. Como eu estou puxando, caso a parte do barbante fique aberta, o que que eu posso fazer? Eu posso vir, ó, e empurrar com o cabinho do pincel pra que o barbante fique 100% junto. Ó, a parte do bocal aqui já tá quase 100% seca. Quando a sua garrafa, ela tiver ondulações, ela começar a ficar um pouco mais gordinha embaixo, depois aqui dessa parte superior, vocês vão notar que vai ficar um pouquinho mais difícil enrolar o barbante sem ele se abrir. Então, aqui vocês vão precisar tomar um pouquinho mais de cuidado, puxar um pouquinho mais o barbante, fazer o processo um pouquinho mais detalhado, mas é bem tranquilo também. Então, vamos lá. Ó, deixa eu mostrar pra vocês como que já está ficando, tá bem juntinho. Aqui, eu vou dar até mais uma ideia. Quem quiser, não precisa fazer a garrafa toda como eu vou fazer na videoaula. De repente, você pode fazer a parte do barbante até aqui, deixar a garrafa sem nada aqui, e fazer a parte inferior e depois decorar com algumas flores ou com pérolas as partes que vocês passaram o barbante. Fica bem bonito também, porque aí vai ficar a faixa aqui mostrando a cor da garrafa, que é esse tom de verde. Garrafa transparente também fica bonita. Então, aqui é só uma ideia. Eu vou fazer a garrafa toda decorada com barbante, mas eu tô dando essa sugestão também pra vocês, porque fica bem bonito. que eu já fiz assim, e eu já vendi peças sem ser 100% com barbante à garrafa, fez o maior sucesso também. Então, aqui eu vou fazer a garrafa, eu vou fazer a garrafa. Ó, aqui a garrafa, ela também tem uma ondulação. Aí eu venho aqui com o meu pincel, por isso que eu aconselho você fazer com o pincel velhinho, ele vai encher de cola o cabo. E eu continuo aqui o processo e vou girando. Aqui é um exercício de paciência, tem que ir fazendo aos pouquinhos. Porque se deixar o barbante aberto, a peça não fica bonita, tem que deixar bem justinho, ó, bem certinho. E eu consigo fazer isso porque eu tenho a cola embaixo. Se eu tivesse só puxando aqui o barbante na hora que eu empurrasse com o pincel, o barbante ele ia soltar. Por isso que eu passo a cola, que a cola dá essa aderência do vidro com o barbante. E eu vou deixar 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 o barbante. Essa região aqui final, a gente tem que utilizar mais o pincel aqui pra poder empurrar o barbante. Porque ele começa a abrir por conta do formato da garrafa mesmo. Mas nada que atrapalhe muito aí o nosso rendimento de ficar girando a garrafa. E eu vou deixar o barbante. E eu vou deixar o barbante. E eu vou deixar o barbante. Amém. Amém. Ó, aqui eu vou já cortar o meu barbante, porque essa aqui vai ser a parte de trás da minha garrafa. Cheguei aqui ao final, e aí com o dedo mesmo, ó, eu começo a ajeitar esse barbante, ó. A parte finalzinha aí eu passo um pouquinho de cola e venho com o pincel dando uma apertadinha, ó. Aqui meu pincel já tá um pouco com cola, ele acaba levantando o barbante. Se ele levantar, eu venho com o dedo. É que geralmente é um pouquinho mais complicado mesmo, deixar ele bem certinho, e a cola ajuda bastante nesse processo. Na ponta aqui eu vou focar um pouco mais de cola. E prontinho. Olhem só que legal que ficou aqui, bem o barbante certinho na garrafa toda, ó, todos os lados bem certinhos. Agora, eu vou ligar a minha cola quente, e a gente vai fazer a parte da decoração dessa garrafa. Assim ela já tá bem bonita, mas eu vou dar mais uma incrementada. Agora, pra decorar, vai de gosto. Vocês podem colocar pedrarias, vocês podem colocar coisas mais rústicas de acessórios. Aqui, eu decidi trabalhar com juta. Eu tenho esse rolo aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo encontrar as medidas pra vocês. Ó, tem cinco centímetros. E aqui, ó, de largura, cinco centímetros. E esse rolo tem dez metros. Pra poder fazer a parte da colagem aqui, eu já deixei a minha cola quente esquentando. Então, eu vou deixar essa partezinha aqui, ó, que é a parte da junção, pra trás. E aí, eu vou abraçar aqui a garrafa. Aqui embaixo, gente, ainda tá um pouco úmida a cola, não secou 100%. O ideal é deixar secar bem, pra depois fazer essa parte da decoração, pra que o barbante embaixo, ele não fique se movimentando muito, não saia do lugar. Então, já que eu vou abraçar aqui a garrafa, vou colocar a cola aqui pra segurar. Eu vou ver mais ou menos onde será a frente, pra eu poder passar a cola quente. Tiro os excessos de cola quente que fica, né, esses fiozinhos, puxo um pouquinho, seguro. E agora, eu vou trabalhar com o barbante elefante. O barbante elefante, eu vou fazer um emaranhado aqui, ó, na minha mão. Abro bem os dedos e vou girando na minha mão. Aqui, passei um pouco de cola. Ó, giro. Deu bastante aqui, eu venho com a tesoura, corto o excesso. E aí, eu faço, dou uma torcidinha, pra fazer um laço. E vou colar aqui também no centro. E aí, eu tenho uma florzinha que eu faço manualmente, e vou colar aqui no centro também. Tudo com a cola quente, porque é mais rápido a fixação, né, dos acessórios, ó. Deixar bem rústica mesmo. O excesso aqui, eu venho com a tesoura, corto. Ó, ficou bem, bem delicada. E aí, eu vou arrumando, ó, com a mão mesmo, ó, mostrar pra vocês. Bacana. Aqui, eu escolhi uma florzinha rosa, mas vocês podem escolher a cor de florzinha que vocês quiserem. E pra encerrar, eu vou fazer aqui um lacinho, e vou pendurar com chatons. Agora, eu só vou ver se eu vou fazer com esse barbante mesmo. Vamos ver. Só vou dar uma simulada aqui. Barbante não, é, o barbante rami. Ou vou fazer com o barbante que eu fiz. Vou fazer com o barbante que eu fiz mesmo. Deixa eu colocar o rami pra lá. Aqui, eu vou dar umas voltinhas. Deixa eu puxar mais aqui, um tamanho bacana. Depois, eu corto o excesso. Fica mais fácil do que deixar o barbante atrelado ao rolo. Venho aqui na parte de cima da... Deixa eu ver se vocês estão vendo, então. Mendo umas... Voltas. Vou dar um nó. Tá? Pra ficar bem penduradinho assim. Eu cortei bastante barbante, porque eu sou exagerada. Mas, cortasse menos também daria. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou cortar... Um menor... E um maior. Pra dar um volume, ficar mais bonitinho aqui. E aí, eu tenho esses chatons dourados. E eu vou colocar aqui na ponta de ambos. Deixa eu ver se não ficou muito comprido. Eu vou tirar mais um pedacinho aqui. É, tá bom. E aí, eu vou colar também com a cola quente. Mas, aí, eu vou colar um de cada lado, assim. Tá bom? Tá bom? Prontinho. E esse foi o resultado. Eu vou tentar segurar aqui, ó. Pra vocês conseguirem ver. Ó, bem pertinho. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa garrafa rústica. Quem quiser, pode colocar mais acessórios. Mas, eu acho que assim já fica tão bonito. É, dá pra mudar a cor da florzinha. Eu até tinha separado aqui, ó. Esse tipo de rendinha pra colocar. Por que eu não coloquei essa daqui, gente? Porque a minha garrafa era pequena pra esse tamanho. Se eu tivesse essa rendinha menor, eu teria colocado aqui a juta e colado esse por cima. E depois, feito a decoração. Mas, como é muito grande, não vai dar pra eu usar garrafas assim. Mas, fica aí mais uma ideia pra vocês. Espero que vocês tenham gostado de mais uma videoaula de garrafa decorada. Tem outras videoaulas aqui no canal. Se você ainda não conferir, eu vou colocar os links aqui no card. E esse tipo de peça vocês podem usar pra decorar festa de casamento, noivado, aniversário. Usem e abusem aí da criatividade de vocês. Por hoje é só. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!